1, 2, 3 e... Ai, minha princesa! Hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês basicamente como que tá o quarto do Davi Depois que ele nasceu Tipo, eu vou fazer um tour e mostrar tudo que ele tem Como tá todos os dias e como que tá Assim, eu sou muito prática Eu vejo muito prática Eu vejo muitas pessoas, principalmente amigas minhas, que são muito detalhistas E eu sou extremamente prática com as coisas dele Eu não comprei muita roupa As roupas foram bem selecionadas Então eu vou mostrar tudo que o Davi tem Tudo, tudo, tudo que ele tem no quartinho dele Como que tá Inclusive tinha um quadro aqui Eram dois quadros E aqui, quem do primeiro tour vai entender E aqui no primeiro quadro que tinha aqui Tá ele, né? Você quer, você quer Aí eu vou colocar, como fala A árvore genealógica Que eu achei muito fofo Aí inclusive, é isso Tô só esperando, depois eu mostro nos stories Inclusive, se você não me segue Me siga no Instagram Mari Maria Makeup E é isso Vamos embora Ver tudo que tem no quartinho do Davi Meu baby Gordinho Valeu Vamos lá Vamos lá Começando aqui, ó Eu já mostrei no quarto Já teve o tour pelo quarto? Você sabe como que é Tem essa janela Tem um espelhinho ali, ó Mames Mames E aqui é o trocador dele Aí tem um trocador Fraldinha É porque eu tava repondo a fralda ali agora Aí tem a fralda Vou deixar aqui do lado Tem esse lixinho, tá vendo? Bem aqui do lado do trocador Tem esse lixinho Aí essa cômoda Eu coloco as roupinhas dele Ó Aqui tá a fraldinha Aqui tem, tipo Tem um pra ele Massagiar o corpo Tem as pomadinhas Tem tudo que eu uso Depois do banho E pra trocar É basicamente aqui Aí tem a chupetinha Tem essas duas chupetinhas E aqui é a primeira gaveta Tá vendo? Essas são basicamente As roupas que ele mais tá usando agora Sabe? Então fica na primeira gaveta Aí tem meinha As meinhas ficam aqui Olha que fofo Gente, esse daqui eu amei Tá escrito com o nome Davi Eu ganhei esse Ó Ele dormiu Já no jornalista pra vocês Como que ele vai dormir Bem gostosinho Porque ele dorme bem quentinho Dá mais nessa época de frio Ele fica quentíssimo É maravilhoso Aqui eu coloco mais fralda, né? Se eu preciso eu reponho Aí é basicamente isso na primeira gaveta Aí a segunda gaveta É tem mais coisas que servem nele, ó Tá vendo? É mais azulzinho Você vê, né? Que a mãe é bem monocromática É porque Adoro mesmo Olha o tanto de cor É muito bonitinho, né? Esse daqui não cabe nele Mas é muito fofo Tá escrito tipo assim Que é um mini boys Mini boys É muito fofo Não cabe nele Mas logo vocês vão ver ele Com esse daqui É muito fofo Esse daqui eu vi aqui Gente, é lindo Ó que fofo Muita coisa fofa Essa é a segunda gaveta dele E essa é a terceira Gente, vocês vão falar que tem muita roupa Mas tem roupa tipo Pra mais velho, sabe? Você vai falar assim Ai, muita roupa Mas não, mas tem roupa aí Que não cabe nele Tá na gaveta Mas não cabe É uma ou outra Que aqui tá cabendo nele Então assim Essa dele não cabe Essa daqui também não cabe Tem umas que não cabem ainda Então por isso que eu coloco aqui Parece que é muita Mas não é É basicamente isso que ele tem Aqui Aí essa é a última gaveta Essa tem as roupinhas Olha que fofo Que ficou Tô organizando basicamente assim Tá me facilitando bastante É, pelo menos assim Eu não tô sentindo dificuldade Eu tô com o traço Então pra mim É mara É mara desse jeitinho Olha o Baby Shark Baby Shark A gente Eu não vou dar conta Do Davi com esse Baby Shark Eu não tenho autoridade Nessas coisas não Eu tenho vontade de morder É só eu Ó É basicamente isso Nessa compra Porque todo mundo vai Ficar Mari O que que tem na compra E tal Agora no banheirinho dele Deixa eu ver se tá bagunçado Acho que não tá Não tá bagunçado Ó No banheirinho dele Tem a toalhinha aqui de rosto Aí tem escrito aqui Davi Olha que fofo Muito fofinho E aqui ó Eu guardo tipo Tudo assim Do banhozinho dele Aí tem tipo Aquilo lá é meu né Mas tudo bem Tem algumas coisas Pra repor de cheirinho Essa primeira gaveta Ó Tá vendo Tem sabonete Tem que organizar Isso daqui Seu pra lá É mãe É mãe que está solamente Aqui não tem nada Essas três Não tem mais nada Tá Mas é basicamente isso Olha o que tem aqui ó Aí aqui Fica a banheirinha dele A banheirinha A toalhinha Eu coloco Às vezes com uma toalha Bem fininha por baixo Aqui eu coloco Tipo alguma coisa Que eu vá precisar Um olhinho Tem outro perfume aqui Termômetro E aqui é o sujeiro Aí ele toma banho aqui Quem já viu né Ele toma no banho Vou mostrar Eu tô no banho Depois nele Aí eu coloco aqui Dou banhozinho Usa baleirinha né Aquela baleirinha maravilhosa E aqui ó Também tem umas Mais coisinhas Pra lavar o baby É basicamente Isso no banheiro ó É assim Aí ele sai do banhozinho Aí aqui é o quarto É o quartinho dele Ali é o armamento Aí tem ó Que bonitinho Esse elefantinho eu comprei Eu achei que ele já ia usar Mas só que ele não Ele não é muito bom não Mas só que eu acho Que quando ele for mais velho Ele vai gostar Mas é isso aí Ó Aqui é o berço Uma coisa que eu amei Que eu comprei Essa lavada eletrônica Boa essa pra vocês Essa lavada eletrônica Ela é vida Eu não consigo controlar Ela tipo pelo celular Isso é vida Tá que bonitinho Aí de mim Aqui Basicamente aqui ó Aí tem ali escrito Baby boy Não mudou muita coisa não Essa lavada eletrônica Ela é assim Você coloca aqui Ela liga Ela ensinou Ela vai ligar Ai vai ligar Ligou? Não sei Você ligou? 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 Olha ali ó Eu vou apagar Isso aqui ó Aí fica tipo Aparecendo Tipo Astronautas Eu adoro isso Eu amo Eu acho que eu sempre quis Ter estrelinha no teto E eu não tinha Aí eu falei Meu Deus Tô realizando um sonho Olha como fica bonitinho Aí fica assim no teto Aí as vezes Eu tô com o Davi Conversando com ele Aí ele fala Olha as estrelinhas velho Olha só filho É muito lindo né Eu adoro Agora esse daqui O armário dele O armário Basicamente temos Esse daqui É um cachorrinho Muito fofo É o que eu ganhei Eu tô doida pra colocar nele Olha que delícia Mas como que vai andar Com isso daqui né Não sei Acho muito difícil Esse daqui Eu tô doida pra colocar Que já serve Essas blusinhas Eu vou pegar Tô falando Tem coisa gigante Tem coisa que não cabe ainda Esse daqui daqui a pouco Já cabe Olha que fofo Muito fofo Olha que lindo Aí tem essa daqui Olha esse que é fofo Eu adoro essas coisas Tipo assim O meu bebê É meio monocromático É porque eu não sou muito De muitos desenhos Tipo Um ou outro Ai que fofo Eu não tinha visto esse não Meu Deus Essa eu não tinha visto Que lindo Amei Aí tem uns casaquinhos Ó Tá vendo Eu achei a coisa mais linda Olha esse casaquinho Que lindo Tipo bichinho Quando é bichinho É uma coisa ou outra Que eu gosto Tipo esse assim Mas é Mas menos detalhes Aí ali tá os tênis do Davi Olha esse tênis do Davi Gente É muito fofo Esse daqui da Asics Esse daqui também Olha que lindo Esse daqui também Imagina gente Eu vou morrer do coração Olha essa chuteira Com o nome Davi Muito lindo Ó Esse daqui foi o meu primo Que me deu Esse daqui É uma botinha Tá vendo Uma botinha aqui Bonitinho Tem uma botinha assim Essa daqui dá pra usar também Tá Eu acho que já né Ó Esse daqui já serve Esse daqui já serve Esse daqui eu não sei se serve ainda Tem uns que eu tô ainda Achando que não serve Esse daqui foi o meu cunhado Que deu serve Serve Tem muita coisa Mara Muita coisa Ó Eu comprei assim Pra fazer o meu adversário dele Né Um já não Já perdeu Mas esse daqui Do Capitão América Aí esse daqui é surpresa também Tem uns que tipo assim Surpresa nada Vamos falar logo Batman Esse daqui é do Batman Não sei fazer surpresa não Gente Eu sou péssimo Tá Aí tem as calças dele As mini calças Olha essa daqui A gente tem que fazer uma foto Que eu tenho uma calça dessa também É muito fofo Tá vendo Essa daqui também é muito linda Muito linda E é basicamente isso Calma Tem outro armário aqui Pra mostrar o resto As cocidas Esse armário aqui A gente guarda mais Ó Os brinquedinhos dele Os brinquedinhos dele Estão aqui em cima Tudo Basicamente tudo Ó As mantinhas Olha essa mantinha aqui ó Que eu vou botar hoje à noite Pra vocês verem Essa mantinha pra ele usar Tem várias mantinhas Essa daqui foi a foto do Rudy Eu mostrei nos outros vídeos Uma madeira Tem uma madeira a rodo Ele não tá usando uma madeira ainda Mas daqui a pouco ele vai começar a usar Esse colo aqui calma Pra mim que salvou minha vida Já algumas vezes Ele é muito 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 bom E aqui ó Primeira gaveta Tá assim ó Babador Essas focitas Olha que lindo Tá tudo arrumadinho Acho que ele tem muita paninha de boca Nem precisa tanto né Tem ó Tem umas roupinhas aqui Que inclusive Tem umas que não servem Mas não dá a ver Essa daqui serve Essa daqui eu acho que não serve Até separei Essa daqui é maravilhosa Estou doida pra ele usar Que eu amo tricô Mas eu também tô um pouco mais velho né Aí ó Tem uns gorrinhos Tem uns nenenzinhos Ai que delícia Ó Isso daqui é uma delícia né Olha que fofo Eu adoro essas coisinhas Olha isso daqui é um tipo Um Um Outro enganhazinho Olha que fofo Pra dormir Eu adoro esses negócios Aí tem umas tocas Ou essa toca eu não entendo Nem aqui Eu tenho a bonita Essa toca aqui Olha isso aqui Achei muito esquisita Aí tem essa daqui Que eu acho linda Coisa de toca assim Normal Essas daqui Eu não curto muito Eu acho meio estranho Não gosto Acho Nem totalmente esquisita Aí aqui é tipo A toalhinha sabe Outras toalhinhas Isso daqui é pra colocar No trocador E Última gaveta Ó Isso daqui é mais pra viagem Isso daqui não serve mais Eu vou até dar Umas coisas que eu dou Tipo Não serve mais Eu falo Tá bom Eu não fico acumulando Tem agonia de acumular Mas é basicamente Isso que temos nesse armário Gente Eu achei Que eu sou pragmática Eu não sei Comenta aí O que você acha Você vai falar assim Você acha assim Mas isso é prática Porque tem irmãs minhas Que são 10 vezes mais práticas Que eu tipo Não teve nada Nada disso Teve menos Tipo Era no quarto mesmo A minha mãe mesmo Era assim Tipo Tinha quarto Porque na quinta Ela já tava assim Vai Vai filha que tá tudo certo Então eu acho que eu sou pragmática Equilada Tipo Pragmática Porque tem mais Mais práticas Que eu ainda Mas é basicamente É isso É tudo que meu filho tem Tudo que tem no quarto dele É Eu achei até rápido Tudo Deu pra ver tudo É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de deixar seu like Se inscrever no canal Beijo E até a próxima Tchau Eu falei que ia colocar roupinha Pra mim gostosa Porque gente Tá muito frio E assim Da vizinha Você tá com frio Né filho Deixa eu colocar aqui a roupa Pra você A gente vai tirando Eu vou te colocar a fralça Uhum Colocou direitinho Eu amo tocar de roupa Eu vou te colocar aqui a gente Aqui é Olha quantinho Que é o papai que me trocou Pessoal Hello Rudy Aí a mamãe vai colocar essa roupa Vai ficar bem quentinho Bem quentinho Já vai pôr nas perninhas Eu vou colocar pra mim as perninhas Opa Gabou 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 Vou colocar as perninhas É isso É isso É isso É isso É um delícia É um delícia É um bichinho 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 Ai delícia A perninha colocou o primeiro Agora tem o bichinho E aí vai tirar Aqui ó Ai minha mãe, ai minha mãe, que tal né? Vai tirar aqui, xixi, xixi, xixi Opa! Deixa eu tirar Pronto, Petra! Pronto! Eu quero ver meu amor Aqui, xixi, xixi, opa, vai tirar aqui Pronto, agora vai pedir Agora a gente vai rocina, só ver Aham Eu peço uma Essa daqui não puxa Isso, 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 isso Opa, opa, opa Uma Poxa, poxa, poxa Poxa, 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 poxa Poxa Poxa, poxa Essa é bem quentinha Mamãe quer te deixar bem quentinha Pronto, vai mamar O último, o último, olha aqui, abri a boca, pronto, eu estou pronto para mimir, olha que lindo, ficou lindo, eu vou usar roupinha, depois eu ponho ali, vou pegar a tela aqui ó, vou colocar aqui ó, tchau pessoal, tchau pessoal, como que é aqui ó? Tchau pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.